Estamos aqui na 4W, quem? Eu, Cacá e ela já foi, a Cleozinha. Volta aqui, Cleozinha. Olha só, gente, janeiro já fez sol, já choveu, já caiu tempestade, já fez tudo mais. E você, tá andando de metrô ou de ônibus ainda? Compre o seu carro aqui, né, Cacá? É isso daí, gente. O que que acontece? Esses momentos de intempéries da natureza. Como é que é? Momento de quê? Intempéries da natureza. Essa palavra é bonita demais, gente. Sabe o que acontece? O ir e vir nosso, o nosso carrinho é muito gostoso. Guarda chuva, ônibus cheio, pelo amor de Deus, né? Então, olha só, quer oferta, quer preço, quer carro, aqui tem, né, Cacá? Exatamente, agora vamos com quem, com quem, com a melhor do Brasil, com vocês, Brenda. É isso aí, Tiago, é isso aí, Cacá. Nós estamos aqui com o Palio Sport 2013, carro completo por apenas R$ 39,900. E pra você que procura um carro mais compacto, pra andar na cidade, ter o conforto do seu trabalho, Crossfox 2013 por apenas R$ 41,900. E pra finalizar, você que procura um carro mais sedã, mais espaçoso, temos o Cerato completo 2012, automático, por apenas R$ 41,900. Obrigado, Brenda. Falou tudo e faça como quem, gente. O Claudinho comprou e tá feliz, né, Cacá? É isso daí, o Claudinho comprou um carro com a gente, é mais um cliente feliz. E, Brenda, parabéns, viu? Você brilhou. Você quer seu carro, quer de verdade. Vem pra 4W. Fala comigo, Claudinho. Vou pra 4W, Cacá, o melhor vendedor. A Brenda ajudou demais aqui na escolha de seu carro. Vem pra 4W. Vem, vem, vem. Não falou nada de mim, só da Brenda, só da Cacá. Ah, não, gente. Aí não tem jeito. O pessoal fala até da Cleo e o Thiago. Só toma. Pronto.